Série Literatura Brasileira Realismo, Naturalismo Obra, O Primo Basílio Escrita pelo português essa de Queiroz e publicada em 1878. Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades, e o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo ressequido que se estira num banho tépido. Sentia um acréscimo de estima por si mesma, e parecia-lhe que entrava em fim numa existência superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto diferente, cada passo condizia a um êxtase, e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. Ergueu-se de um salto, passou rapidamente um roupão, veio levantar os transparentes da janela. Que linda manhã! Era um daqueles dias do fim de agosto em que o estilo faz uma pausa, aprematuramente, no calor e na luz, uma certa tranquilidade outonal, o sol cai largo, resplandecente, mas pousa de leve, o ar não tem um embaciado canicular, e o azul muito alto reluz com uma nitidez lavada. Respira-se mais livremente, e já se não vê na gente que passa o abatimento mole da calma enfraquecedora. Veio-lhe uma alegria, sentia-se ligeira, tinha dormido a noite de um sono são, contínuo, e todas as agitações, as impaciências dos dias passados pareciam ter se dissipado naquele repouso. Foi-se ver ao espelho. O Ateneu Romance escrito pelo brasileiro Raul Pompeia, em 1888 Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Coragem para a luta Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia, num gesto, das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho que é o regime do amor doméstico, diferente do que se encontra fora, tão diferente, que parece o poema dos cuidados maternos um artifício sentimental, com a vantagem única de fazer mais sensível a criatura à impressão rude do primeiro ensinamento, têmpera brusca da vitalidade na influência de um novo clima rigoroso. Lembramo-nos, entretanto, com saudade hipócrita, dos felizes tempos, e como se a mesma incerteza de hoje, sob outro aspecto, não nos houvesse perseguido outrora, e não viesse de longe a enfiada das decepções que nos ultrajam. Eufemismo Os felizes tempos Eufemismo apenas, Igual aos outros que nos alimentam, a saudade dos dias que correram como melhores. Bem considerando, a atualidade é a mesma em todas as datas. Feita a compensação dos desejos que variam, das aspirações que se transformam, alentadas perpetuamente do mesmo ardor, sobre a mesma base fantástica de esperanças, a atualidade é uma. Sob a coloração cambiante das horas, um pouco de ouro mais pela manhã, um pouco mais de púrpura ao crepúsculo, a paisagem é a mesma de cada lado, beirando a estrada da vida. Eu tinha 11 anos. O cortiço, romance publicado em 1890 pelo brasileiro Aluísio de Azevedo. E, naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer, um mundo, uma coisa viva uma geração, que parecia brotar espontânea, ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco. Eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo, não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. A cabocla disse-lhe que se banhasse todos os dias e desse a beber ao seu homem, no café pela manhã, algumas gotas de águas de lavagem, e, se no fim de algum tempo, este regime não produzisse o desejado efeito, então cortasse um pouco dos cabelos do corpo, torrasse-os até os reduzir a pó e lhe os ministrasse depois na comida. Considere colaborar com generalidades através do Apoia-se. Link no alto do canal, ou na descrição deste vídeo. Se preferir, colabore com moeda virtual, através deste QR Code. Ei, que tal ter uma conta global 100% digital e gratuita? Conheça a Nomar. Viaje, compre e economize no exterior de forma fácil e segura. Abra agora a sua conta usando o meu código de convidado e ganhe até 20 dólares de cashback na primeira conversão de reais para dólares pelo app. Link e código na descrição do vídeo.